Oro, 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 oro Oro, 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 oro Oro, 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 oro Oro, 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 oro Oro, 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 oro E eu, camelo, mequi a mão, fala lá até minha mineral E eu, camelo, mequi a mão, fala lá até minha mineral Ai oi camila me canal, fala lá temer moral, me ir hormone Ai oi camila me canal, fala lá temer moral E oi e comelo, me causa dá milandro E oi e comelo, me causa dá milandro E oi e comelo, me colocou, faladam tem milandro E oi Camilmeca Mau, fala lá temer meira E oi Camilmeca Mau, fala lá temer meira E oi Camilmeca Mau, fala lá temer meira Obrigado.